Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família, que Deus abençoe todos vocês, que a graça de nosso Deus possa estar todos os dias com os meus irmãos, com as minhas irmãs, nós vamos falar com o Senhor agora, nós vamos buscar ao Senhor, a palavra de Deus diz, esforça-te, tem de bom ânimo e eu serei contigo. Esse Deus que nós servimos, ele é Deus de milagre, esse Deus que nós servimos, ele é Deus de maravilha e não há nada, irmãos, mais gostoso, não há nada mais maravilhoso do que começar esta manhã na presença de Deus, que começar esta manhã deste sábado, celebrando ao Senhor, que começar esta manhã deste sábado, invocando o nome do nosso Pai. Você que pode, ore comigo e vamos buscar ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Oremos ao nosso Pai. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Ó Deus, em sua presença, nós nos encontramos nesta hora, meu Pai, para te louvar, para te bendizer, para te enaltecer, para engrandecer o santo e exaltado nome do Senhor. Meu Deus, neste momento nós te rendemos graças, meu Deus, neste momento nós te rendemos louvor, adoração, pois o Senhor é digno de toda honra e digno de toda glória. O Senhor é maravilhoso, é tremendo, é poderoso. O Senhor é forte em poder, forte em bondade. O Senhor é digno, ó Pai, de toda honra e de toda glória. Nós te damos louvor, porque o Senhor é a salvação da nossa vida. Nós te damos louvor, porque o Senhor é a salvação da nossa alma. Nós te damos louvor, porque o Senhor é a vida em nós. Nós te damos louvor, porque o Senhor é o ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, por esta manhã maravilhosa. Obrigado por esta manhã de estar na tua presença para te enaltecer. Que neste momento, Pai, o Senhor receba a glorificação dos teus filhos. O Senhor receba a glorificação dos teus servos. O Senhor receba a glorificação da sua igreja. Senhor, toma nas tuas mãos, meu Pai, os teus filhos. Toma nas tuas mãos, meu Pai, as suas filhas. Toma nas tuas mãos, meu Pai, os teus servos, as tuas servas. Todos aqueles que oram neste momento, meu Pai, e que busca crendo na libertação. Que busca crendo na cura, que busca crendo numa resposta, que busca crendo na salvação da sua casa, da sua família. Oh, meu Pai, o Senhor conhece as guerras deste irmão. E muitas das vezes o inimigo se levanta, meu Pai, para destruir ele. Às vezes o inimigo se levanta para destruir ela, meu Pai. Mas nós te pedimos neste momento, levanta, meu Deus, o teu povo com o teu poder. Levanta o teu povo com a tua graça, com a tua misericórdia. Tira, Senhor, os impedimentos da frente desta pessoa. Tira as muralhas da frente deste homem, desta mulher. Essa pessoa que busca por cura, Senhor, entrega cura na vida dele. Essa pessoa que busca por libertação, meu Pai. Entrega libertação na vida dele. Entrega transformação na vida dela. Entrega paz, entrega saúde, entrega força. Entrega vida, entrega vitória, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que infelizmente as coisas para ele ou para ela não andam bem. Senhor, que neste momento o Senhor vai diante desta pessoa com livramento. O Senhor vai diante desta pessoa, meu Pai, com a proteção. O Senhor vai diante desta pessoa, meu Pai, com a sua graça. O Senhor vai diante desta pessoa, meu Pai, com a sua misericórdia. Oh, meu Deus, tu és o Deus poderoso na batalha. Tu és o Deus poderoso na guerra, Senhor. Guerreia, meu Pai, por esta pessoa. Derramando, Senhor, os teus livramentos. Derramando, Senhor, a tua cura. Derramando, Senhor, a tua paz. Derramando a salvação sobre esta família. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que transforma. O Senhor é Deus que salva, meu Pai. Que neste momento, meu Deus, o Senhor venha tocar nesta pessoa com cura. O Senhor venha tocar nesta pessoa com livramento. O Senhor venha tocar nesta pessoa com paz. O Senhor venha tocar nesta pessoa, meu Pai, com transformação. Entra, meu Deus, com a libertação nesta hora. Entra, meu Deus, com a libertação neste momento. Entra, meu Deus, com a cura, meu Pai. Essa pessoa que precisa ser curada neste momento. Essa pessoa que precisa ser libertada, Senhor, nesta hora. Precisa ser liberto. Liberto dos vícios. Liberto, Senhor, da bebida. Liberto, Senhor, das más companhias. Liberto do álcool. Liberto, Senhor, das garras de Satanás. Meu Deus, faz a grande obra neste momento, Senhor. Faz a grande obra na vida desta pessoa. Faz a grande obra, Senhor, dentro desta casa. Repreenda os demônios de morte. Repreenda os demônios malignos, meu Pai. Que tem lutado contra esta pessoa. O Senhor sabe o sofrimento desta mulher. O Senhor sabe o sofrimento deste homem. O Senhor sabe o sofrimento desta família. Mas nós oramos, ó Pai. Ó Deus que cura. Ó Deus que liberta. Ó Deus que transforma. Ó Deus que salva. Que neste momento, Pai. O Senhor estenda as Tuas mãos de poder, meu Pai. Sobre esta pessoa. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder sobre este homem e sobre esta mulher. Trazendo, meu Deus, a grande libertação. Trazendo, meu Deus, a grande transformação. Trazendo, meu Deus, a grande cura. Trazendo, meu Deus, o milagre sobre esta pessoa. Não deixe esta pessoa, meu Pai, cair. Não deixe esta pessoa desistir, meu Pai. Não deixe esta pessoa, meu Pai, olhar para trás, olhar para o lado. Mas que esta pessoa olhe somente para o Senhor. O autor e consumador da sua fé. Ajuda, meu Pai, esta pessoa. Ajuda, meu Deus, esta família. Ajuda, Senhor, esta casa. Ajuda, Senhor, este casamento. Ajuda, meu Deus, a vida deste jovem. O Senhor sabe, meu Pai, o sofrimento desta pessoa. O Senhor sabe a luta que esta pessoa está passando. O Senhor sabe a aflição que esta pessoa está enfrentando, meu Pai. Coloca, meu Pai, nas Tuas mãos esta causa. Coloca nas Tuas mãos, meu Pai, a vida desta mulher e deste homem. Coloca nas Tuas mãos, meu Pai, a vida desta pessoa. Tira, Senhor, os obstáculos de diante desta mulher. Tira os obstáculos, meu Pai, de diante deste homem. Tira os obstáculos que está diante deste jovem. Tira, meu Pai, estes obstáculos. Que o Senhor coloque as Tuas mãos maravilhosas, meu Pai. Fazendo esta pessoa crescer na graça. Fazendo esta pessoa crescer na bênção. Fazendo esta pessoa crescer, Pai, nas vitórias do Senhor. Livra, Senhor, de todo o mal. Guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, de toda a fúria maligna. Que o Senhor possa livrar nesta hora. Coloca, Senhor, as Tuas mãos. Repreendendo todos os demônios. Coloque as Tuas mãos, meu Pai. Repreendendo tudo o que não vem de Ti, ó Pai. Está nas mãos do Senhor esta causa. Está nas mãos do Senhor, meu Pai, esta situação. Está nas mãos do Senhor, meu Pai. A luta que esta pessoa está passando. Que o Senhor venha visitar esta pessoa neste momento com o Seu favor. Que o Senhor venha visitar esta pessoa neste momento com a Tua vitória. Com o Seu livramento. Com a Sua paz. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Derrama, Senhor, os livramentos. Derrama, Senhor, a paz. Derrama, Senhor, a cura. Derrama, Senhor, a proteção. Derrama, Senhor, a libertação. Que esta pessoa possa ser curada neste momento de toda e de qualquer enfermidade. Que esta pessoa neste momento se ache curada das suas doenças. Se ache curada das suas enfermidades. Se ache curada do seu mal. Em nome de Jesus Cristo, repreenda, meu Pai, as legiões. Repreenda, Senhor, os demônios. Demônios de morte. Demônios de enfermidade. Demônios de doença. Demônios, Senhor, que tem trazido brigas dentro desta casa. Que tem trazido discussões no meio desta família. Oh, meu Deus. Está nas mãos do Senhor esta causa. Está nas mãos do Senhor, meu Pai. A vida desta pessoa. Está na mão do Senhor, meu Pai. A vida desta mulher. Pois a Tua palavra diz. E todas as coisas são possíveis. Aqueles que creem. Que o Senhor vinha neste momento confirmar, Senhor. As bênçãos do Senhor. Os livramentos do Senhor, meu Pai. A paz do Senhor sobre esta família. A vitória do Senhor sobre esta família, Senhor. A bênção do Senhor sobre esta casa. Tem misericórdia. Tem de misericórdia, meu Deus. Pois está escrito que operando o Senhor, quem impedirá. Em nome de Jesus Cristo, venha operar dentro desta casa. Em nome de Jesus Cristo, repreenda, Senhor, os laços. Que o Senhor venha agora, Senhor. Repreender, Senhor, todo o mal. Que o Senhor venha visitar, Senhor. Toda esta casa, esta família. Que o Senhor livre de todo o mal. Que o Senhor proteja, meu Pai. Que o Senhor dê livramento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor repreenda todo obstáculo. Repreenda toda enfermidade. Repreenda, Senhor, toda angústia, toda tristeza. Essa pessoa que acordou no dia de hoje sem ânimo completamente. Que acordou no dia de hoje sem coragem, sem vigor, sem respostas aos problemas, às dificuldades. Ó Deus, está nas Tuas mãos neste momento. Está nas Tuas mãos neste momento, meu Pai, esta causa. Que o Senhor venha hoje tirar todas as muralhas, principalmente as espirituais. Que quer, Senhor, impedir o Teu povo de avançar. Que quer impedir o Teu povo, Senhor, de chegar. Que quer impedir essa irmã de realizar as suas tarefas. De realizar aquilo que, de fato, é interessante para ela, é importante para ele. Meu Deus, que neste momento, as Tuas mãos, ó Pai, possa curar todos os enfermos. Possa libertar os cativos. Possa transformar os oprimidos. Ó Deus, está nas Tuas mãos agora esta causa. Cuida de todos, cuida de tudo. Nas Tuas mãos nós entregamos a nossa vida. Nas Tuas mãos nós entregamos a nossa saúde. Nós entregamos, meu Pai, a nossa fé. Nós entregamos a nossa confiança. Nós entregamos a nossa esperança. Nós entregamos, meu Pai. Sim, Senhor, o nosso coração. Visita, Senhor, os nossos irmãos em Cristo, que estão em aperto, em dificuldade. Os nossos irmãos em Cristo, que estão doentes. Os nossos irmãos em Cristo, que estão, Senhor, passando por uma enfermidade que o Senhor vem estender neste momento, Pai. Joga por terra o laço. Joga por terra os demônios. Joga por terra esta muralha. Joga por terra, meu Pai, esta cadeia. Joga por terra, Senhor. Essa presa que o inimigo armou. Para prender este irmão, Senhor, no adultério. Para trair a sua esposa. Para essa esposa trair e abandonar o seu marido. Senhor, essa presa que o inimigo armou. Para destruir essa família inteira. Meu Pai, nós te pedimos nesta manhã, a queda do inferno. Nós te pedimos nesta manhã, a derrota de Satanás. Nós te pedimos nesta manhã, a cura das doenças. Nós te pedimos nesta manhã, a bênção que vem do Senhor, meu Pai. Dá livramento, Deus Pai. Dá livramento, Deus Filho. Dá livramento, Deus Espírito Santo. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Seja com os irmãos que estão pedindo oração. Que estão apresentando nomes. Que estão apresentando famílias. Que estão apresentando pessoas. Tira das drogas, tira do alcoolismo. Tira, Senhor, este homem do vício, do crime. Tira, Senhor, essa família que está perecendo, meu Pai. Tira essa família que está sofrendo deste buraco, deste abismo, deste beco sem saída. E resplandeça, meu Deus, a sua luz. Nós entregamos tudo hoje nas Tuas mãos, meu Pai. Cuida de nós, meu Pai. Cubra todos com o Teu sangue. Guarda dos homens maus. Guarda dos homens sanguinários. Guarda dos homens violentos. Guarda daqueles que propõem desviar os nossos passos. Guarda daqueles que propõem desviar e destruir os nossos caminhos. Meu Deus, nós Te pedimos neste momento. Que o Senhor com o braço forte proteja a nossa família. Que o Senhor com o braço forte proteja, meu Deus, o nosso lar. De toda investida maligna. De toda investida do adversário. Nós não sabemos o que nos reserva. Mas estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus, ó Pai. E a nossa fé neste momento é que o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai nos livrará. O Senhor não permitirá que o mal venha nos assolar. O Senhor não permitirá que o mal venha nos destruir. Senhor, livre esta mulher que mais um dia vai enfrentar a turbulência desta metrópole. A turbulência deste bairro, o Senhor violento. A turbulência deste trânsito, o Senhor intenso. Essa pessoa, meu Pai, que mais uma manhã, Senhor. Mais uma semana, mais um dia vai enfrentar o desgaste emocional. Porque são dias e dias trabalhosos que vivemos na terra. Mas, todavia, ainda que o nosso homem, Senhor carnal, ele venha se enfraquecer. O espiritual venha renovar dentro de nós. Ó Espírito Santo. Ó Espírito de Deus. Que neste momento, Pai, a bênção do Senhor venha sobre os seus filhos. A bênção do Senhor venha sobre as tuas servas. A bênção do Senhor venha sobre nós. Nós abençoamos, meu Deus, o nosso trabalho. Que o nosso trabalho seja abençoado. Que o nosso trabalho seja eficaz. Que o nosso trabalho seja bendito. Que o nosso trabalho seja honrado pelo Senhor. Que o nosso trabalho seja um trabalho completamente tocado pelo Espírito de Deus. Ó meu Deus e meu Pai. A nossa oração neste momento. O nosso clamor neste momento. É que o Senhor venha nos abençoar. É que o Senhor venha nos prosperar. É que o Senhor venha nos enriquecer com a sua misericórdia. Que o Senhor venha nos enriquecer com a sua bondade. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. A vida deste homem, a vida desta mulher. Ó Deus de mistérios. Ó Deus de maravilhas. Ó Deus de sinais. Ó Deus de prodígios. Coloca tuas mãos maravilhosas, meu Pai. Sobre a cabeça deste irmão. Sobre a cabeça desta irmã. Livra-nos das setas malignas. Livra-nos das setas do diabo. Livra-nos, meu Pai, dos maus pensamentos. Dos espíritos de inferioridade. Dos espíritos pessimistas. Senhor de pensamentos negativos. Livra-nos, ó Deus das setas. Que querem entrar pela nossa mente. Navegar até o nosso coração. E ser produzido pela nossa boca. Pelos nossos olhos. Pelas nossas mãos. Meu Deus nos purifica com teu sangue. Nós somos falhos. Somos pequenos. Mas que possamos ser movidos pelo Espírito de Deus. Movidos pelo Espírito Santo da verdade. Movidos pelo Espírito Santo Consolador. Senhor nos purifica. Purifica as nossas verdes espirituais. Purifica os nossos pensamentos. Purifica as nossas palavras. Purifica os nossos atos. Ó Deus, purifica as nossas obras. Purifica, Senhor, tudo o que nós temos falado. Tudo o que nós temos pensado. Tudo o que nós temos praticado. Que o Senhor possa nos purificar neste momento. Que o Senhor possa nos lavar neste momento. Que o Senhor possa nos libertar neste momento. Daquilo, Senhor, que é espiritual e é maligno. Liberta esta mulher desta dor de cabeça. Liberta esta pessoa desta dor na coluna. Liberta esta pessoa com esta dor no corpo. Esta pessoa, meu Deus e meu Pai. Que está sentindo fraqueza física. Que está sentindo dores na cabeça. Que está se sentindo, meu Pai, mal. Seja qual for esta enfermidade. Seja qual for esta doença. Seja qual for este mal. O sangue de Jesus tem poder agora. O sangue de Jesus tem poder agora. Para derrotar os demônios. Para derrubar os demônios. Para jogar por terra as enfermidades. Esta pessoa que desde a madrugada. Está sentindo dores no corpo. Esta pessoa que desde a madrugada. Está sentindo dores. Está sentindo mal no seu organismo. Está sentindo setas e flechadas. Seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, queima agora este demônio. Queima agora esta opressão maligna. Queima agora esta opressão do diabo. Queima agora este demônio, meu Pai. Que quer destruir esta pessoa. O sangue de Jesus tem poder. Para repreender o diabo. O sangue de Jesus tem poder. Para repreender Satanás. Que o Senhor venha neste momento, Senhor. Operar na vida desta pessoa. Livrando o Senhor. Livrando o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai trabalhando, Senhor. Vai operando neste momento. Opera um milagre para este homem. Esta pessoa vai fazer uma viagem. Envia teus anjos. Vai na frente, Senhor. Visita os que estão de viagem agora. Os que estão nos ônibus. Os que estão agora nas cidades. Nas rodovias. Senhor, direcione este ônibus. Direcione este carro. Direcione, meu Pai. Este lugar agora. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Pai venha conceder, meu Pai, o grande livramento. Que o Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Pai venha livrar os que estão viajando. Os que viajam de carro. Dá-lhes o livramento. Os que viajam de ônibus. Dá-lhes o livramento. Os que viajam de avião. Dá-lhes o livramento. Os que viajam de barco. O dia, Senhor, meu Pai, até mesmo de moto. Dá o livramento. Cobre todos com teu sangue. Visita neste momento. Esta irmã que vai ter, meu Pai, querido, um parto esta semana. Que o Senhor venha dar o livramento, Senhor. Que o Senhor venha guardar aqueles que vão fazer cirurgia. Que vão fazer exame. Aqueles que de uma maneira direta ou indireta. Vão estar, Senhor, precisando do apoio, da ajuda e da tua misericórdia. Cobre, meu Deus, com teu sangue o teu povo. Abençoe a todos. Dá livramento no trânsito. Dá livramento nas cidades. Dá livramento, Senhor. Que o Senhor possa dar o livramento em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, Senhor. Fortaleça esta pessoa com a sua misericórdia. Fortaleça esta pessoa com o teu poder. Fortaleça esta pessoa com a sua dignidade. Fortaleça esta pessoa com a sua bondade. Tem misericórdia nesta hora, meu Pai. Tem misericórdia neste momento, Senhor. Livre esta pessoa. Que o Senhor venha repreender setas. Que o Senhor venha repreender ciladas. Que o Senhor venha repreender demônios. Que o Senhor venha repreender as timanhas malignas. Que o Senhor venha destruir cadeias do inferno. Cadeias da morte. Dá-nos vigilância naquilo que vamos falar. Dá-nos vigilância na maneira que vamos agir. Senhor, não deixa que o diabo se apodere de nossos trabalhos. Não deixa que Satanás se apodere de nossas palavras. Não deixa que Satanás se apodere de nossas atitudes. Mas dá-nos vigilância neste dia. Porque sabemos que Ele está como leão. Ele ruge, Ele brama, procurando a quem possa tragar. Mas perto está o Senhor daqueles que te temem. Perto está o Senhor daqueles que guardam a sua palavra. Livra, proteja, guarda. Derrama bênção, favor, misericórdia. Derrama cuidado, derrama paz. Ó Deus, sobre cada irmão. Derrama paz sobre cada irmã. Nas tuas mãos nós te entregamos este dia. Guarda os meus familiares. Guarda os meus amigos. Os meus irmãos aqui do canal. Guarda, Senhor, a família, os amigos, irmãos. Deixe que está orando. Toma, Senhor, a nossa igreja. Os nossos pastores. Os nossos membros. Os jovens. Os obreiros. Os diáconos. Os presbíteros. Os missionários. Os evangelistas. Os levitas. Os cooperadores em geral, Senhor. Guarda eles neste dia. Livra eles neste dia. Protege os nossos caminhos. Guarda os nossos caminhos. Livra os nossos caminhos. que esta manhã, Senhor, a bênção do Senhor. O livramento do Senhor. A misericórdia do Senhor recaia sobre cada um. E nós cremos, ó Pai, que não seremos, porque já somos abençoados. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. E para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos ouvintes. Queridos irmãos. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação nesta manhã. Pois o Senhor, nosso Deus, Ele tem um compromisso com você. Deus tem compromisso com você. Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim. Jesus dizia a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Servir a Cristo, isso requer de nós renúncia. Renunciar aos nossos desejos, à nossa vontade. Renunciar àquilo que a nossa carne gosta. Porque Deus, irmãos, Ele não tem prazer em ver você envergonhado. Deus não tem prazer em ver você confuso. Deus não tem prazer em ver você como um trapo jogado no chão. Não tem prazer em nem este é o propósito de Deus para a sua vida. Mas somos nós que não honramos com os compromissos que temos com Deus. Uma pessoa que ela não honra orar, o patrão vai mandá-la embora. Uma pessoa que não honra compromisso, dificilmente alguém vai vender fiado para ele. Uma pessoa que não honra compromisso, dificilmente ele vai ter um companheiro, uma companheira. Porque ele não honra compromisso. Casamento é compromisso, fazer dívida é compromisso. Você ter o emprego é compromisso. Tudo na nossa vida gera em torno de compromisso. E Deus honra sempre esses compromissos. Deus promete estar com quem Ele ama. E o Senhor cumpre essas promessas. Deus tem compromisso com você para te ajudar, para te guiar a vida inteira até chegar no céu. Mas Deus também quer que cada crente honra com seus compromissos. Você tem 24 horas do dia. Quantos minutos, quantas horas você tira para Deus? Assim como você tira o seu dízimo no final do mês para ajudar alguém, perdão, para ajudar a igreja, você tira uma contribuição para ajudar alguém, eu quero dizer para você, você tem que tirar também o seu tempo, o seu momento para você ajudar alguém. Mas ajudar como intercedendo por ela, orando por ela, e ajudar a si mesmo, que é o tempo que você tira para Deus. Se cada crente tirar um tempo para buscar o Senhor, ó, de tal horário a tal horário, eu vou ler a Bíblia, eu vou escutar uma pregação, eu vou fazer uma oração, eu vou ler um versículo, eu vou escutar um testemunho. É um tempo que você está nutrindo a sua alma, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E existe um compromisso maior, que é o compromisso de seguir a Jesus todos os dias da nossa vida, sem abandonar, também devemos honrar nossos compromissos com outras pessoas na igreja, honrar compromisso com o nosso pastor, com a nossa liderança. Quem quebra compromisso, ele acaba quebrando até mesmo o propósito que Deus tem para ele. Porque quem vai impedir o agir de Deus? A não ser nós mesmos, somos nós que impedimos o agir de Deus. Então tenha compromisso, tenha compromisso, porque essa é a vontade do Senhor. Tenha compromisso, porque esse é o querer de Deus. Você cobra muito de Deus, mas se Deus começar a colocar eu e você na balança, será que nós vamos conseguir sobressair ao que ele vai nos perguntar, ao que ele vai requerer de nós? Muitas pessoas trabalhando muito e cutuando pouco. Muitas pessoas ganhando muito e ofertando pouco. Muitas pessoas vivendo muitas coisas, mas de fato perdendo muitas coisas também. Mas Deus, ele honra o compromisso. E quem quiser seguir a ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus siga guardando a todos os irmãos. Até aqui o Senhor já tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Até meio-dia, fique na paz do Senhor, ótimo café da manhã para você, ótimo almoço, ótimo tudo. Tudo que você for fazer possa ser ótimo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus, que Deus guarde a todos os irmãos.